Logitech G Pro, o mouse que a grande maioria dos jogadores profissionais de eSports usam no dia a dia. Eu usei ele e hoje trago para vocês algumas informações acerca deste mouse topo de linha da Logitech. Antes de mais nada, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like para dar aquela força, ativa o sininho para receber todas as notificações e não esqueça de conferir aqui as playlists, tem muito conteúdo legal para você aqui no ReviewTech. Vamos lá então falar um pouquinho sobre esse mouse da Logitech. Ele é um mouse topo de linha, obviamente, custa um valor bem elevado. Ele é um mouse muito leve e esse é um dos grandes diferenciais desse G Pro. Ele pesa apenas 80 gramas, é um mouse muito bom para quem gosta de praticar jogos de toda natureza no computador. Posso falar para vocês que eu fiquei impressionado com o peso desse mouse. Ele é muito leve. Em geral, quando a gente vê mouses desse tipo aqui, que são muito leves, eles geralmente são vazados. Eles não são maciços, como é o caso desse mouse aqui. A Logitech teve que fazer um trabalho magnífico para deixar o mais fino possível todos os materiais desse mouse, toda a estrutura dele. Ele é de um plástico bem firme e mesmo assim ele consegue passar uma sensação de mouse premium. De fato, para quem sente a textura deste mouse, a pessoa percebe logo de cara a qualidade do material. Ele tem um toque muito suave, é muito macio e em nenhum momento e em nenhum lugar ele passa o aspecto de mouse barato. Ele deixa sim marcas de mão, então eu tenho usado bastante ele e eu tenho aqui as marcas de dedos. Ele engordura relativamente fácil, não que isso seja um problema, mas é algo que infelizmente acontece aqui. Um outro ponto também que eu destaco para vocês, que eu senti falta, é que eu não senti que o mouse adere muito bem à minha mão. O que eu quero dizer? Ele foi totalmente estudado e vários jogadores profissionais foram estudados para que a Logitech chegasse nesse modelo aqui, nesse formato único desse mouse aqui, que agrade o máximo possível das pessoas. Foram muitos estudos e eles chegaram nesse formato. O formato em si é ótimo, a minha mão não é muito grande, ele encaixa muito bem. Este mouse é ambidestro, então essa é uma função interessante. Você tem a opção de passar os botões de um lado para outro aqui do mouse. Então se você for um jogador canhoto, você consegue ter os botões aqui de navegação da mesma forma do lado direito. Para quem é canhoto, o botão fica do lado direito, mas mesmo assim eu notei que esse mouse não adere à minha mão. O que eu quero dizer? Eu senti muita falta de apliques de borracha com aderência em volta do mouse e até mesmo nos botões, dependendo de como eles fizessem aqui. Eu trouxe como exemplo para vocês o mouse que eu uso no meu dia a dia, que é o Razer Mamba Chroma. É um mouse já antigo, mas vocês podem ver que ele tem apliques de borracha de alta aderência aqui nas laterais. Quando eu seguro o mouse, o mouse não escorrega na minha mão, porque o meu dedão fica aqui na borracha e os dois dedos também ficam. Então o mouse não escorrega. Isso não acontece aqui nesse mouse. Ele é extremamente liso, eu diria. O fato dele ser leve ajuda bastante, mas não ter nenhum aplique de borracha foi um negócio que me deixou bastante insatisfeito aqui. Outro ponto que eu não gostei, não vou falar não gostei porque não gostei é muito forte, mas nós temos aqui o adaptador USB desse mouse. Ele só vem escrito PRO, ele não vem escrito mais nada. Eu comprei um teclado e um mouse da Logitech para trabalhar e curiosamente eu gravei também o unboxing e tudo mais, e eu fiz os dois no mesmo dia, esse mouse e aquele teclado. E eu confesso que é exatamente o mesmo adaptador, a diferença é que não vem escrito PRO, e eu me confundi, eu não sabia qual era qual, até eu achava e descobri que o PRO era do Logitech G PRO. Enfim, eu fiquei perdido e isso poderia ter me induzido ao erro. Então poderia ter alguma coisa, algum diferencial a mais aqui. Esse mouse é totalmente configurado via G-Hub, o software da Logitech para computador. Vocês vejam aqui que nós temos um logo da Logitech em RGB, e lá você consegue configurar tudo aqui relacionado à iluminação. Eu deixo desligado para economizar bateria. E além disso, você tem aqui LEDs e indicadores de DPI. A gente pode deixar pré-configurados alguns ranges de DPI, para você conseguir mudar automaticamente de um nível de DPI para outro. Esse mouse tem o sensor 25,6K DPI. Eu realmente não faço ideia de para que alguém usaria tanto DPI assim. Eu, por exemplo, jogo com 1300 DPI, vi já jogadores que usam aí 400, 500, 600. Mas se você quiser, você consegue chegar até níveis altíssimos de DPI, fica até inviável utilizar o mouse com níveis tão altos. Bom, deve ter alguma aplicabilidade para terem colocado isso. O botão para alterar as configurações de DPI fica aqui na parte de baixo. É bom porque você não corre o risco de clicar errado, mas é ruim porque fica num lugar que você está jogando, você tem que virar e apertar, não é algo tão direto. No caso do meu Razer, eu configuro esses botões aqui na parte de cima para alterar o DPI. E eu dificilmente clico por engano nesses botões. Então, para mim, funciona muito bem. Aqui ainda na parte de baixo, nós temos um botão liga e desliga com auxílio de cores. Então, desligado no vermelho e ligado no azul. Nós temos aqui esses apliques de teflon para ele deslizar melhor na mesa. Em modelos antigos da Logitech, até o modelo anterior a esse, tinha-se uma reclamação de que esses apliques eram pequenos, principalmente na parte de trás. Nesse modelo, a Logitech aumentou, então ele dá uma aderência muito boa. E o mouse tem uma distribuição de peso muito boa. Então, ele não fica, ele não dá arrasto. Podem ver aqui que ele realmente desliza bastante sem nenhum esforço na mesa. Aqui ainda na parte de baixo, nós temos essa porta magnética, onde você pode guardar o seu adaptador USB. E isso é totalmente magnético. Então, se você estiver jogando perto de algo de metal, pode atrapalhar. Ó, totalmente magnético. E é bem forte, tá? É bem, até um pouquinho difícil tirar essa tampinha. Em modelos já mais novos, que é o Logitech de 63 gramas, ele vem até com uma outra, um outro adaptador desse, que é com teflon, mas aí já ouvi dizer que dá arrasto. Não é o caso deste aqui. Outra coisa legal é que você pode, obviamente, usar via cabo. Ele tem esse cabo aqui, com essas duas abas. Você não corre o risco de fazer a conexão ao contrário, tá? Porque as abas só funcionam para um lado, e aí vem o pecado que eu já falei no vídeo de unboxing. A Logitech colocou um micro USB 2 aqui nesse mouse. Eu realmente não sei por que que não colocam um USB-C. Ouvi dizer que é por conta do peso. Duvido que um USB-C faria tanta diferença assim em peso, e seria muito melhor se a gente tivesse um USB-C aqui, ao invés desse micro USB 2. De qualquer forma, não é o que temos. Então você consegue usar esse mouse normalmente com o cabo, caso a bateria acabe, ou qualquer coisa do tipo. E já que nós estamos falando de bateria, esse mouse tem até 60 horas de bateria, com o logo desligado, e até 48 horas com o logo ligado. É um desempenho fantástico, na minha opinião. Eu não sei como ele tem uma bateria tão boa, pesando tão pouco, sinceramente. Não sei qual a mágica que a Logitech fez aqui, mas ele realmente dura muito. Eu usei esse mouse por mais de uma semana, jogando várias vezes, né? E por horas, e eu usei 10% da bateria desse mouse. Então eu estava com 100%, agora ele está com 90%. É absurdo. Eu fiquei muito impressionado com o nível de bateria desse mouse. Falando agora sobre as minhas impressões finais a respeito deste mouse. Ele é muito leve. Eu particularmente não gosto disso, mas eu estou longe de ser um jogador profissional. Aliás, sou bem ruim, tá? Esse mouse, para mim, ele ficou muito leve na mão. Eu particularmente fiquei incomodado. O meu Razer é um pouquinho mais pesado. Eu comprei esse mouse, na verdade, para trocar o meu Razer. Não vou trocar, vou ficar com o meu Razer. E assim, é um mouse que custa R$650,00, né? Na Amazon estava R$678,00. É extremamente caro, muito leve. E eu realmente senti muita falta dos grips de borracha em volta aqui do mouse, para a minha mão aderir um pouco melhor. Eu vi que a Logitech já lançou um modelo mais novo, que é o de 63 gramas. Nesse modelo, parece que eles já corrigiram esse ponto e eles deixaram alguns adesivos de borracha. Eu achei uma solução muito boa e você pode colar adesivos de borracha nas laterais do seu mouse para você não ter problema de escapar. Inclusive, tem adesivos aqui para os cliques do botão. É legal, né? Acho que faltou isso aqui. Seria muito bem-vindo ter essa funcionalidade aqui. Não é o que a gente tem. De qualquer forma, o mouse extremamente bem construído, botões muito bons, cliques, né? Dá para ver que são cliques aí que fazem barulho. Não tem jeito. O scroll do meio é bom, tem uma rolagem boa, o clique é bom, nada absurdo. Também não sei se tem como piorar muito mais. Os botões laterais também têm cliques suaves, mas no final você está investindo R$650. Você tem que parar para ver se realmente é isso que você quer. Um mouse tão leve assim, né? Que seja liso, né? Eu particularmente não... Vamos dizer que eu esperava um pouquinho mais desse mouse. Não me adaptei ao meu estilo de uso. Mas como eu disse, diversos jogadores profissionais usam esse mouse e em geral todo mundo gosta. Eu sou uma exceção. Eu particularmente não sei se eu investiria R$650 novamente num mouse como esse. Talvez eu procuraria uma outra opção. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal e deixar seu like para dar aquela força. Obrigado por acompanhar. E a gente se vê então no próximo vídeo. Gostei mesmo não. Não pagaria R$250. R$200 não, R$600. Acho caro. Prefiro meu Razer. Tudo bem que foi R$1.500 na época, mas prefiro meu Razer.